A visão de Husserl era de que a redução nas horas de trabalho nos liberaria para buscar interesses mais criativos. Mover a matéria, escreve Husserl, não é absolutamente um dos propósitos da vida humana. Se permitirmos que o trabalho ocupe todas as horas de vigília, não viveremos plenamente. Husserl acreditava que o lazer, algo antes conhecido apenas por poucos privilegiados, é necessário para uma vida rica e significativa. Pode-se objetar que ninguém saberia o que fazer com seu tempo se as pessoas trabalhassem apenas 4 horas por dia, o que Husserl achava lamentável. Se isso fosse verdade, ele disse, é uma condenação da nossa civilização, pois sugeria que nossa capacidade para a recriação e a despreocupação foi eclipsada pelo culto da eficiência. Uma sociedade que levasse o lazer a sério, acreditava Husserl, seria uma sociedade que levaria a educação a sério, porque educação é, com certeza, muito mais do que treinamento para o trabalho. Seria uma sociedade que também levaria as artes a sério, porque haveria tempo para produzir obras de qualidade sem a luta que os artistas enfrentam por independência financeira. Além do mais, seria uma sociedade atenta à necessidade de prazer. Husserl acreditava que em tal sociedade perderíamos o gosto pela guerra, porque no mínimo a guerra envolveria trabalho longo e penoso para todos. O ensaio de Husserl pode dar a impressão de que apresenta algo de visão utópica de um mundo, em que o trabalho é reduzido ao mínimo. Não está inteiramente claro, ainda que fosse possível reduzir o dia de trabalho para quatro horas, como essa mudança levaria à revolução social imaginada por Husserl. Também convincente é a crença de Husserl na ideia de que a industrialização pode nos libertar do trabalho braçal. As matérias-primas para a produção industrial ainda precisam vir de algum lugar. Têm de ser extraídas, refinadas e exportadas a local de produção, tudo o qual depende da mão de obra. Apesar desses problemas, a advertência de Husserl de que precisamos considerar mais atentamente nossas atitudes no trabalho é uma advertência que permanece relevante. Consideramos natural a duração da semana de trabalho e o fato de que alguns tipos de atividade são mais recompensados do que outros. Para muitos de nós, nem nosso trabalho nem nosso lazer são tão satisfatórios quanto acreditamos que possa ser. Mas ao mesmo tempo, não conseguimos deixar de sentir que a ociosidade é um vício. A ideia de Husserl nos lembra de que não apenas precisamos examinar nossas vidas profissionais, mas de que é uma virtude e utilidade em relaxar, passar o tempo e ficar sem fazer nada. Como Husserl disse, até agora continuamos a ser tão enérgicos quanto éramos antes que existissem as máquinas. Em relação a isso, temos sido tolos, mas não há razão para que essa toliça continue para sempre.